Esqueci de comentar no vídeo, então vou botar no início dele. O servidor que eu tô jogando no release é o Safiri. Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos de volta aos vídeos de Arcade, de volta ao canal. E basicamente esse vídeo, pessoal, eu quero conversar com vocês justamente sobre essa retomada do canal após tanto tempo ter ficado parado e tanto tempo ter ficado sem gravar vídeos, certo? Então, assim, primeiro o que eu gostaria de explicar, né, que eu parei de fazer vídeos porque eu comecei a ter um pouco menos de tempo, né. Na verdade, assim, eu tava jogando no coreano e postando conteúdo que não tava sendo exatamente o que vocês estavam jogando no russo. Isso, de certa forma, me deu uma desanimada porque eu não sabia, então, qual versão que ia vir o americano, o que que eu tava passando de informação, se ia ser útil ou não. E isso me deixou um pouco chateado e aí eu resolvi parar de fazer vídeos, né. Até porque teve um pessoal que tava acompanhando o canal e usando algumas coisas que eu tava citando nos vídeos e tava sendo prejudicado porque no russo não foi exatamente como foi no coreano. As coisas foram bem diferentes, né, as versões foram bem diferentes. Talvez eu traga no próximo vídeo falando um pouco dessas diferenças. E aí eu resolvi parar. E eu cheguei a jogar um pouco no russo, mas logo saiu o alfa e posteriormente a beta do americano e aí eu migrei, então, acabei quase não jogando o russo. Mas o que eu joguei, eu pude perceber que tiveram muitas, mas muitas diferenças, tá. E basicamente, o que eu postei na época do coreano, os vídeos do coreano, estão praticamente iguais ao que eu tenho aqui no... ao que eu tenho trazido aqui no canal, né. O que eu vinha trazendo no canal do coreano, né. As versões do coreano e do americano, elas não são muito diferentes. Algumas coisas sim, algumas coisas não foram implementadas do 1.2, enfim. Deixamos pra um próximo vídeo. Não é o objetivo desse. E o que acontece? Eu, então, joguei, né, o alfa e a beta. Gravei alguns vídeos, mas acabei não publicando. Um pouco por preguiça, um pouco também por achar que não estavam numa qualidade boa e eu queria dar uma melhorada no canal, enfim. Tem muita coisa ainda que eu tenho que melhorar. Eu tenho que aprender um pouco mais sobre edição. A questão também dos meus vídeos, é... das artes do canal, design e tudo mais. Não está, né, num alto padrão. Enfim, eu não tenho curso de design, eu não tenho curso de edição. Tudo que eu aprendo, eu aprendo por tutorial. Eu sei que... ó, vamos reportar aqui um... não, não, é só pra coletar. Então, tudo que eu aprendo, assim, é meio na... no alto de data, assim. Não tenho muito... não tenho curso. E também, é basicamente pelo tempo que me sobra, né, porque... enfim. Aí, pessoal, eu acabei dando esse tempo, né, no canal. Ficou aí, acho que, cara, sério mesmo. Acho que uns oito meses aí, sem vídeos. Eu não sei, porque eu nem olhei quando que foi a última vez que eu upei. E, basicamente, agora eu tenho, assim, algumas ideias que eu tô trazendo novas pro canal e que eu pretendo seguir. Porque eu tô focado no jogo. O que eu tô jogando hoje é o Archeage. Em paralelo também jogo alguns outros jogos, o Play 3 e tal, mas o Archeage é o meu foco. Eu tô me dedicando 100% a ele. Eu tenho algumas questões ainda em aberto dentro do jogo. Principalmente a respeito de guildas. Que eu não sei ainda muito bem como que eu vou fazer agora no release. Certo? Eu falarei num vídeo específico de guildas sobre isso. Mas, basicamente, esse aqui é só pra mim falar justamente isso. Que os motivos que eu parei, então, que, né, basicamente foram vários motivos, né. Então, não teve muito que eu... Não tem muito que eu ficar explicando, né. Tenho só aqui voltar a fazer vídeos e trazer conteúdo pra vocês, tá. O objetivo do canal é esse. É trazer tutoriais, é trazer dicas, é ajudar vocês no jogo. Eu agradeço a todo mundo que tem me dado feedback positivo ou mesmo fazendo críticas construtivas. Eu não recebi um comentário agressivo. Pelo contrário, todo mundo que comenta aí é super educado. E eu procuro responder a todos. Eu tenho anotado tudo que o pessoal me pediu de vídeo, já. Eu tenho todas as respostas. Eu vou trazer pra vocês. Eu me comprometo a trazer pra vocês todos os vídeos. Eu vou refazer vídeos que eu fiz no coreano, porque... Tem coisa que não é que mudou. Pelo contrário, está igual. Mas, é bom eu atualizar essas informações. Trazer no americano. Tudo em inglês. Mas, igual, o conteúdo vai ficar ali do coreano. Tem uma playlist só dos vídeos do coreano, pra galera não se perder, tá. E, assim, continuem postando, continuem comentando as suas dúvidas. Eu peço que curtam a página do Facebook que eu tenho. Está na descrição desse vídeo. Lá eu posto bastante coisa... Desculpa. Não posto bastante coisa. Mas, eu pretendo postar. Eu não posto mais por causa, justamente, de não ter seguidores. E não ter uma galera aí que acompanha. Então, eu acabo sendo um pouco desleixado. Um pouco, não. Muito desleixado com relação à página. Mas, conforme eu vou tendo informações, eu vou postando lá, de pouco em pouco, enfim. Então, curtam a página. Eu pretendo estar trazendo mais conteúdo, principalmente nesses outros meios de comunicação. Entendeu? Eu já tenho um Twitter que vocês também podem seguir. Que eu também vou estar postando as mesmas coisas que eu postar no Facebook, que eu vou postar no Twitter. E, pessoal. Favoritem, compartilhem, ajudem aí a crescer o canal. Conforme eu for trazendo, claro, o conteúdo pra vocês. Não vou ser hipócrita e pedir pra vocês ficarem compartilhando e curtindo um canal que há oito meses não posta nenhum vídeo de conteúdo. Então, a partir de agora que eu começar a trazer novamente os conteúdos, eu peço a vocês que, justamente, ajudem a divulgar. E deixem aí as suas dicas de como, no que eu posso melhorar no canal. Pessoal que daqui a pouco conhece de edição, ou conhece de design e quiser ajudar também. Eu sou leigo, tento fazer o melhor aí. Acredito também que não tá, assim, aquela coisa horrível, mas eu sei que pode melhorar. E é o que eu pretendo fazer. Melhorar o canal. Tá certo? Então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistir. Dessa vez, eu tô direto do servidor americano. O servidor que eu jogo é o Safiri. Servidor Safiri. Provavelmente vocês viram no início do vídeo aí, eu falando do servidor, antes de eu dar a introdução do vídeo. Então, se quiserem jogar comigo, compareçam. Vocês podem ver que eu tô sem guilda, ainda não defini essas questões. Vou trazer um vídeo falando sobre isso e pedindo a opinião de vocês também. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir ao vídeo. Um abraço. Até mais. E falou!